Alô família PL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um boa tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo galera E no vídeozão de hoje eu tô aqui mano no Blocks Frutas, por que galera? Porque simplesmente esse cão precisa tá pegando as coisas aqui no Blocks Frutas de novo Porque quem lembra eu fui resetado dentro do jogo, então eu tô completamente sem nada família E eu também, claro, preciso tá pegando todas as espadas, pegar as frutas, e claro que eu tô colocando aqui direto no inventário Mano, eu tenho aqui, tem chamas, tem escuridão, é mano, tem um negocinho aqui mano, que da hora, eu posso até tá tirando depois, hum, gostei Mas eu tô aqui ó, com a nossa fruta aqui, é a fruta da alma, deixa eu pegar a sua alma, eita pela, o seu ataque aqui sem querer Então beleza, aqui a gente pode ver que eu não tenho quase nada, tá? E eu tinha basicamente todos os itens do Blocks Frutas Só que né, esse cão foi de reset família, e uma coisa também meio estranha é como que eu vou tá conseguindo repegar tudo de novo Isso aí vai ser algo meio tenso, ainda mais a Trick Triple Catana, que tem que ficar horas dentro do jogo Mas no videozão cara, eu quero aí que vocês deixem o like, comentam, compartilham, se inscrevam no canal, ativam o sininho E vamos que vamos, entrando no grupo do Roblox e no grupo do Discord também, pra você tá comprando essa roupinha braba, tá galera? Esse tenor embozinho aqui, não tem melhor galera E uma coisa, que como eu vou fazer isso em todos os mundos galera, eu já vou aproveitar e tentar aqui pegar a nossa sorte Vamos ver se a gente vai ter algum tipo de sorte família, coletando todas as frutas que a gente pode No caso, em Summoner, né? Sim, quase que Summoner não Mas é comprando a fruta e vendo a sorte que a gente vai ter galera Vai que a gente pega uma fruta muito braba, ou nem tão braba assim né galera Vamos ver aí nossa sorte nos 3 mundos Qual mundo você teve mais sorte coletando frutas galera? Eu vou tá testando aqui, e espero que vocês testem também, tá? A gente tem cerca aí, ai meu Deus do céu, ai meu Deus, comprar uma fruta aleatória, vai! 287, fruta de molas Mano, pode ser, acho que pode ser, não pode galera? Hum, olha de verdade, não lembro de ter utilizado essa fruta Não me lembro, beleza? Não lembro nem um pouco Nossa, eu aproveitei e ganhei um título Bom, acho que isso vai servir pra alguma coisa né? Nocautear, cara, que fruta bizarra O que eu vou tá fazendo com essa fruta cara? Eu vou aproveitar e pegar a maestria né? Enquanto isso família, enquanto o tempo carrega, eu acho que é 2 horas E a gente já vai a caminho pra tá pegando a... Mano, aqui não era pra ter gente, apesar que eu acabei de entrar no servidor né? Ah, meu status tá em estoco e fruta, tá safe Acho que essa aqui deve ser uma das piores frutas que tem dentro do jogo Deixa eu ver aqui, nem acertei cara, meu Deus do céu Agora acertei Ó, só um, vapo! Aí, agora sim, agora sim rapaziada Enquanto isso eu vou caminhando pra ir pra fora dessa ilha aqui Pra tipo mundo 2 Hum, já liberei aqui ó Tiro preciso de molas Beleza Ah, mano! Que doideira essa aqui cara Não tirar dano nenhum galera Que isso cara, ela é muito ruim Ai, vou morrer aqui Tiro preciso! Bum! Ai, errei Nossa senhora Que fruta, mano, ruim Toma! Não, eu morri! Meu Deus do céu É, voltei galera Já tô aqui ó No segundo mundo Sentado só Esperando vocês brotarem Deixando aquele likezão do vídeo, hein Bom, agora a gente vai tá testando aqui A nossa sorte Só que cara Antes eu peguei aqui, cara Maestria E vamos ver novamente aqui Nossa fruta Calma, calma Beleza Usei Bem estranho Parece que não tem range alguma Essa aqui deixa muito louco Canhão de molas Eita Caraca, mano Canhão de molas é da hora, hein Agora vamos ver eu saltar Mano Que parada louca é essa aqui Tá, eu não entendi muito bem Essa skill Eu não entendi Se eu tirar essa aqui Calma F Ué, vai pro lado Não vai pra cima não Esse negócio aqui é em área Esse aqui é em área Esse aqui é da hora Esse aqui eu gostei Cara, eu nunca tinha visto essa fruta Vamos ver eu saltar aqui lá pra cima Ah, da hora, mano Agora sim Descobrir o que o saltar Vai pra cima também Não é só pro lado não Faz sentido, né, galera Pô, agora, mano Mas esse aqui não dá Eita Que loucura Pô, dá pra fazer um zigue-zague aqui Ah, que da hora Da hora essa fruta Galera Tá, beleza Chega de papo Vamos ver aqui Descobrir qual a nossa sorte Aqui no segundo mundo Ou no segundo oceano Galera Vamos ver aqui tudo bem Vamos estar comprando Não, eu estou ansioso pra ver Fruta da luz Nossa, galera Olha A light fruit Gostei, hein Gostei, cara Ó No segundo mundo Eu diria que a gente teve Bastante sorte, tá Muita sorte mesmo Eu não tenho a light despertada Por incrível que pareça, galera Eu preciso estar despertando ela Eu tenho 7k de fragmentos Oh my god Oh Meu haki tá sem Nossa, que tristeza Tem que colocar com o meu haki, galera Mas beleza Bom Eu acho que a lightzinha Vocês já conhecem Todo o poder que ela tem Né, família Eu acho que isso aí Sem sombras dúvidas Vocês já sabem Que não tem problema algum Mano A barreirazinha Ela é muito boa Pra quem é iniciante Muito boa mesmo, galera Porque tem Ela tem, sei lá, mano Ela tem espadinha Ela tem uns ataques dela Ela voa Ela também é uma fruta, ó Nossa, cara Porque a gente desvia dos danos Não tem como Ela é muito boa, tá E, cara Ela tem muita skill Muita skill mesmo Isso aqui vai te ajudar muito É a melhor fruta pra farm assim Junto com a Buda Que eu acho, tá Eu acho que as duas são perfeitas Pra você estar farmando Boom Isso aqui é igual da mola Só que o da mola é mais legal Agora, galera A gente tem que ir lá Pro primeiro mundo, né Vamos ver no primeiro mundo Se a gente tem sorte Bom Acho que no segundo oceano aqui A gente teve a maior sorte Do que nos dois Né, família Eu quero que vocês façam Esse desafio aí, cara Vai nos três mundos Digam pra mim nos comentários Qual que você teve mais sorte Acho que você só vai Estar respondendo daqui um dia, né Porque é quase um dia, né Cada duas horas Que você pode estar roletando Então vamos lá no primeiro mundo, galera Vamos ver O que que eu vou estar conseguindo lá É, galerinha Se liga só Eu já cheguei aqui No mundo 1 Ou, né No mar Primeiro mundo Primeiro mar Primeiro oceano Sei lá Primeiro oceano sabe É melhor, né Vamos estar vendo agora A minha sorte aqui, cara Vamos ver se a gente vai estar Conseguindo algo de interessante Eu acho que a Django Fica pra cá Bom, é isso mesmo Será que a gente consegue Pegar uma melhor que a Light? O que vocês acham? Eu tô bem confiante, hein Tô muito confiante mesmo E, cara Eu queria muito Despertar essa Light Acho que seria bem da hora Se a gente conseguisse É, e aqui eu tenho que aproveitar E comprar meu hack, cara Da observação também Que eu não tenho Depois que eu fui resetado, né Então vamos estar comprando aqui Ó, meu Deus do céu Nossa Fruta do primeiro mundo E vai ser Mais sortuda Ou menos sortuda Eita, pelo Fruta da ressurreição Mário Que fruta Fruta da ressurreição Olha Isso aqui é Não, não é a fruta da dó Cara, que fruta é essa? Fruta da ressurreição Eu não lembro dela Tá traduzida, cara Calma Ah, tá Eu já sei qual é Já sei qual é Já sei qual é Já sei qual é Eu não lembro se ela é muito boa Ela é a do Broke Caraca, o pior é que agora Eu não lembro Cara, olha Deixa eu ver aqui É, galera Pelo que eu vi aqui A fruta da ressurreição Aí, mano A fruta do Broke Não tá muito boa, não Tá lá pro rank B Tá ligado? Então não tá sendo Uma das frutas mais aconselhadas Aí pra galerinha, não, hein É bom você ficar de olho Nessa parada Inclusive, eu quero ver Quanto que... Mano, quanto que é preciso Pra despertar a light? Vou até ver aqui Galera, custa 4.500 Tá, é Custa bastante coisa Eu só Eu tenho aqui É... É, aqui não vai mostrar, né Porque aqui não tem nada Só que basicamente Eu tenho que pegar mais 7k de dinheiro Pra tá conseguindo Despertar a light, família Eu vou tentar despertar Porque eu acho que Eu nunca despertei a light Acho que seria legal, né, mano A gente fazer um vídeo Despertando fruta Acho que seria bem diferenciado aí Quem sabe eu trago mais vídeo De conteúdo aí De blocks frutas Mas agora eu acho Que fica pra lá, mano Hum, onde que fica ele Ah, mano, é pra lá, ó Aquela ilha lá que eu tô procurando Naquele momento eu tô caindo Ou não tô caindo Não, acho que eu não tô caindo Acho que eu tô em linha reta Caraca, certinho, hein Pô, será que a gente consegue Tá fazendo um vídeo No qual eu pego de um local E eu tenho que acertar aqui, ó Certinho Mano, imagina Eu acho que seria... Mano, vamos testar isso aqui De depois Vamos fazer um desafio aqui já já Não nesse vídeo No próximo Cara, o pior que agora eu nem lembro Deixa eu ver se eu compreender Tá, eu vou tá comprando tudo Porque traduzido Eu nunca lembro das coisas Ó, galera Depois eu vou fazer um vídeo No qual eu precise Tá acertando isso aqui certinho Beleza? Daqui até lá E depois eu vejo outros locais também Pra gente tá acertando, beleza? Só que antes, cara Eu acho que eu não tô ali Com o hack da OBS Porque eu não sei se eu tenho que pegar o Shanks É... Matar o Shanks de novo, cara Isso aí é uma grande questão Eu vou até ver aqui Se eu tô com uns pontinhos verdes Feitos, né? Deixa eu ver aqui Se eu já abrir Não, não Aqui, ó Eu vou ter que refazer Eu tenho que refazer o negocinho do Shanks Se eu vou até ficar nesse mundo aqui Eu nem vou voltar Que eu já aproveito Faço isso Pego o hackzinho E vai ser isso aí GG Bom, galera No final A gente percebeu Que a gente teve mais sorte No mundo 2, né? Bom Realmente Acredito eu que ficou Mundo 2 Mundo 1 E mundo 3 Beleza? Primeiro Segundo oceano Primeiro oceano E terceiro oceano Que a gente pegou aquela Da mola lá Pelo amor de Deus Aquilo lá não tem nem como, né família? A gente tem que concordar com isso aí Belezinha? Mas galera Quer ver nos comentários Qual foi o mundo Que você mais conseguiu pegar A sua fruta Como questão de sorte, né? Diz aí nos comentários pra mim Qual que você teve mais sorte, tá? E outra coisa Depois eu vou estar trazendo Mais conteúdo de bloco fruta Então fica atento Que eu quero trazer esse desafio Acertando os locais inesperados Dentro do bloco Será que a gente vai conseguir Fazer esse vídeo? Acho que vai ser bem top, hein galera? Valeu, galera Obrigadão a todo mundo Que passou por o vídeo Eu espero que vocês tenham curtido Like, comenta, compartilha Se inscreve, ativa o sininho Valeu Um grande abraço Um beijo E fui Preciso pegar o Shanks E aí Tchau, tchau.